E aí seguidores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Arthur Aguiar foi eliminado e foi direto para o quarto secreto aí, gente. O quarto secreto, para falar a verdade, está muito lindo, hein, gente. E aí, vocês gostaram da nova decoração do quarto secreto ou não? Já vai comentando aqui sobre esse quarto aí, pessoal, porque está top, está parecendo uma sala game. Não, parecendo não, verdadeiramente é uma sala game, né, gente, com direito à cama e muito mais. Agora, pessoal, Arthur Aguiar andou se decepcionando logo no início aí, pessoal, é isso mesmo, gente. Agora, ao utilizar um dos cards que possibilitava a realização de uma das ações, O ator conseguiu ouvir o que alguns confinados estavam falando a seu respeito dentro da casa, né, gente. E nesse momento, ele acabou se decepcionando com as falas, por exemplo, de Pedro Scooby, né, seu aliado no jogo. Irmão, ele disse assim, abre aspas, é irmão? Fiquei chateado com você, cara. Você ter falado que ficou feliz, mas de uma vez comentou o marido aí, pessoal, de Mayra Card, né, referindo-se ao resultado do Paredex aí. Agora, pessoal, vale ressaltar, gente, que o ex-rebelde ainda comentou como teria agido se o surfista que tivesse sido o eliminado da casa, né, no lugar dele, por exemplo. Se você tivesse saído, eu não ia ficar feliz no dia, com certeza não. E em nenhum momento, mas principalmente no dia, não. Falar que ficou feliz, pô, mais de uma vez, não foi legal. Não, não foi legal mesmo. Resmugou aí o Arthur Aguiar, gente. Literalmente revoltado com essa situação. Agora, será que Arthur Aguiar vai dar troco aí no Pedro Scooby e em quem está falando mal dele, gente? Quem comentou sobre o Arthur Aguiar também foi a Natália Deodato, né? Só que a Natália, ela comentou, né, os comentários não foram tão negativos assim como a do Pedro Scooby. Ela disse que gostava bastante do Arthur Aguiar e que ainda está sem entender o que aconteceu para o Arthur Aguiar, né, gente, ter saído aí deste confinamento. Vale ressaltar também, pessoal, que a produção deu maior deslize aí, cara. Poxa, a produção deixou ali, pessoal, a foto do Arthur Aguiar, né, o cardzinho do Arthur Aguiar dentro da academia, gente. Poxa, aí agora se culhambou, bagunçou o jogo, porque a Jess Lane, né, gente, ela entrou na academia já gritando. Nossa, o card do Arthur Aguiar está aqui. Arthur Aguiar não saiu, gente. Arthur Aguiar está na academia, né? Ela entrou gritando ali dizendo que o Arthur Aguiar estava no possível paredão falso, né, gente? O que deixou muitas pessoas ali de orelha em pé. Outra coisa também que foi a desconfiança na parte que Arthur Aguiar, gente, usou, né, o card, né? Ele usou o cardzinho ali pra cortar a água da casa e acabou cortando também a Jess, muito esperta a ela, notou que tinha alguma coisa errada, pessoal. Enfim, agora vale ressaltar que a Jess Lane também, né, anteriormente, ela disse que não estava acreditando que o voto dela estava certo, né, Ao mandar Arthur para o paredão e Arthur ter saído. Ela disse que voltou e voltou na hora certa aí para o Arthur Aguiar ser o 12º eliminado desta edição. Agora, para finalizar, o cantor prometeu tirar satisfação também, pessoal, com o ex-marido de Luane Piovani quando voltar para casa, né? Ele disse, abre aspa, Dessa vez, eu não vou deixar passar, não quando eu voltar, vou falar, eu vou falar o que eu estou sentindo, mas eu vou fazer diferente do que eu fazia antes. Eu vou chegar e vou te falar isso, não gostei, não é que eu não gostei, fiquei chateado, não esperava essa reação, essa fala sua. Completou o artista aí, gente, dentro do quarto game aí, falar logo assim, né, o quarto game, porque o quarto ali está muito top, está muito luxo, né, gente? Está parecendo um quarto onde os garotão, né, se unem para jogar Free Fire, é isso aí, pessoal. Agora, eis que o resultado do paredão do BBB21 não surpreendeu o público, né, que já esperava pela vitória de Arthur Aguiar nessa corrida, que nem ele mesmo sabia que estava concorrendo, pois as enquetes na web apontavam o ator como o preferido do público para receber a regalia, agora tão bom quanto manter o participante favorito no jogo, né, gente? E a chuva de memes após a eliminação de mentirinha do Arthur Aguiar. Agora, pessoal, Arthur Aguiar, para vocês que perderam o momento aí, né, ele foi eliminado, eliminado com 82,8% dos votos, gente, agora, que eliminação maravilhosa, né, pessoal? Ele recebeu esse presentaço aí do público, agora vai comentando aqui, gente, o que você espera de Arthur Aguiar? O que você espera dele nesse jogo após sair deste quarto, gente? Será que ele vai ter uma posição, né, ou será que ele vai sair como Carla Dias, como eu já venho repetindo essas frases aí, né, no decorrer, antes de ter esta eliminação do paredão? O que vocês acham? Será que ele vai ter esse comportamento da Carla Dias no Big Brother anterior? Ou será que ele vai fazer diferente? Vamos ver, né? Comenta aqui abaixo deste vídeo. Valeu e até a próxima!